E aí pessoal, estamos aqui com mais um videozinho aqui Desculpa aí por não ter postado mais vídeos aí no canal É porque vocês sabem, né? Direto eu estou falando na correria Eu estava fazendo, eu estava trabalhando no meu terreno lá Para não poder fazer uma cenariazinha filé lá Começar a trabalhar, produzir mais coisa E também ter espaço para poder fazer uma mesa e deixar lá Para o cliente chegar a ver e levar É, então é isso aí Pessoal, estou aqui com mais um videozinho sobre motosserra Que eu agora direto estou trabalhando com ele É, pessoal, eu vou mostrar aqui agora como tirar o primeiro casqueiro Para você não perder material, essas coisas Olha, esse tronco aqui ele está dando 45 Nessa ponta aqui atrás Vê se dá para ver aqui Nessa ponta aqui ele está dando 45 E ele está dando 62, parece 62 assim Por 60 Acho que está, acho que está 68 assim E aqui está dando 42 nos dois lados Primeira coisa, pessoal É, vocês vão medir a parte mais fina Para ver quanto vai dar Aí, dependendo do tipo, se ele for meio oval Aí, o que você vai fazer Em vez de cortar essa tira Se você cortar assim Ele é oval Se você cortar assim Claro que se você for deitar para poder tirar as pranchas Ele vai dar mais pranchas Mas, porém, mais curta Aí, no caso, se ele for oval O que é que a gente faz Você corta essa ponta daqui Você corta essa ponta daqui Deita ele Né, você deita ele Bate a linha Ou no olho mesmo O importante é você tirar no certo Você tirando certinho Dá para fazer Você bate a linha Aqui, como vocês estão vendo aqui Eu bati a linha aqui Mas a linha é só para eu saber Porque o pé dele ali está muito grosso É, você bate a linha Aí você sepa ele Não é que você sepou Porque ele é oval Você sepou aqui em cima As pranchas vão sair tudo assim Você vira e bota de cabeça para cima Aí tira as pranchas Assim Aí, se ele for oval Estiver dando 50 Ele vai sair todas as pranchas com 50 É, essa é a dicasinha Que eu estou passando para vocês aí Dicasinha rápida É, aí para a galera De querer tirar alguma dúvida Eu não sei de tudo, pessoal Mas, o que eu sei Eu consigo repassar Aí, é isso aí Eu vou, vamos tirar aqui Eu vou tirar aqui Para fazer umas mesas É, tem bastante encomenda para mim fazer É, pessoal Quanto eu consigo tirar com esse motorzinho Pessoal, por favor, me pergunta aí Esse aqui está meio velhinho Mas é o MS382 MS382 72 cilindradas, se não me engano Ele acho que não está dando 70 não Porque ele está mais velhinho Mas acho que ele está dando 60 Tranquilo aí Se for um pouquinho mais É, o que eu vou fazer Eu vou tirar esse toro aqui Vou tirar esse casqueiro Esse casqueiro, pessoal Eu ainda aproveito, viu O casqueiro que está aqui Eu boto ele em pé e tiro uma tábua Nele Não pode perder nada E o resto é problema Para queimar Para queimar É, eu vou dar uma apertadinha Um pouco na corrente aqui E depois eu vou amolar mais um pouquinho Vou tirar só esse primeiro casqueiro É, então é isso aí Eu vou dar uma palhazinha rapidinha aí Para o vídeo não ficar É, sem trabalhar, né Que rico-marcenaria tem que trabalhar Mostra o que está trabalhando E eu estou com um projetinho novo lá em casa Para a gente fazer É, bandeja de jacarandá É, um pedacinho que eu achei Um pedacinho pequeno Assim, mas a gente vai cortar ele todinho Colar Fazer uma Bandejazinha Top de linha de jacarandá Tem uns pedaços de braão também Que eu achei Achei assim Era um pedaço de cerro Que estava jogado Eu peguei trouxe aí Mas eu levei lá para casa Então é isso aí Vou dar uma apertadinha aí E vou cortar aí Mas eu tirei o casqueiro aqui Encerro o vídeo Aí vocês me seguem lá no Instagram Que eu vou postar As fotos na mesa Tem no grupo do Facebook Também de Desmotosserra lá Porque eu esqueci o nome do grupo Mas tem lá Vou postar um bocado de coisa Então não se inscrevam Se inscrevam no canal Viu? Se inscrevam no canal Deixa o joinha E se puder compartilha o vídeo Que já ajuda demais Então bora aí Ah e ativa o sininho Só uma apertadinha um pouco Não precisa apertar Para atorar não Porque é para hoje de ano Senão ela desgasta mais Seu saibre Seu corrente Ah e o saibre aqui é de 50 Ah e o saibre aqui é de 50 Vamos lá. 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 Vamos lá.